do setor policial. Alfredo Neto, a gente fala de uma tentativa de roubo aqui em Três Lagoas. Um homem quase foi roubado ao ser chamado no portão da residência. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso mesmo, Ana. A vítima procurou durante a tarde de ontem a segunda delegacia de polícia civil, aonde registrou o boletim de ocorrência por roubo na forma tentada e disse que estava na residência junto com o filho e a família, quando por volta de uma da manhã de ontem, ele escutou alguém chamando no portão. Ele foi até a porta, perguntou quem era e essa pessoa do outro lado chamou pelo filho, perguntou se o filho dele estava na residência. O mesmo não acreditando que seria roubo, às vezes ali, sem imaginar que seriam ladrões, acabou indo até o portão para ver o que se tratava. Quando foi abrir o portão, percebeu que a pessoa do outro lado, usando um capacete de jaqueta, teria sacado um revólver e tentado invadir a casa, mas impedido por ele, que fechou o portão ali rapidamente, pressando ali a perna do suspeito. Nesse momento, segundo ele, o suspeito teria tentado guardar a arma para usar as duas mãos para puxar o portão e uma pessoa que estaria na moto do lado de fora teria auxiliado na tentativa de abrir o portão. Gritando por socorro, a vítima, de 56 anos, teve o auxílio do filho, que acordou e foi até o portão ali ver o que estava acontecendo e auxiliou o pai na tentativa de impedir que esses criminosos invadissem o local. Os criminosos desistiram da ação delituosa, foram embora, e durante o dia, a vítima passou ali amanhã em choque ainda, até que no período da tarde, procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e agora a segunda delegacia de polícia, se viu, vai investigar o caso para tentar descobrir quem são esses criminosos e por qual motivação esses criminosos queriam invadir a residência. Se de fato era para cometer um assalto, roubar algo de dentro da casa ou se era para outra ação criminosa. Resultado esse que só teremos aí assim que terminar esse trabalho investigativo da Polícia Civil. Mas chama a atenção que voltamos a ter novamente esses crimes de assalto a comércio, roubo em residências, assaltos à mão armada, aonde depois de um tempo deu uma aquietada e volta a ser registrado. Na época das grandes obras, a gente teve aí em Transagostos até aqueles crimes como os chamados saídinhas de banco, aonde as pessoas que acabavam saindo das agências bancárias na época de pagamento eram rendidas por bandidos, sequestradas, colocadas em veículos e criminosos utilizavam os cartões das vítimas para fazer compras em comércios ou fazer saques em bancos. E outras invadiam as residências, sequestravam as famílias, pegavam aí os cartões e iam até as agências bancárias para fazer o saque de dinheiros. Medida essa que alguns bancos tomaram de bloquear as agências bancárias, os acessos até os caixos rápidos após as 22 horas e limitar o valor de saque após um horário determinado. Mas depois de um certo tempo de muito trabalho da Polícia Militar, com a ostensividade frente à criminalidade e também a polícia viu com a investigação identificando, levando esses criminosos para a cadeia, a ação criminosa tinha dado uma sossegada. Mas a gente vê que está voltando a ser registrado em Transagostos aos poucos, mas está voltando, Ana. É o que é lamentável, né, Alfredo Neto? As autoridades já precisam ficar atentas também. Alfredo, mas a gente fala agora de um furto, né? Um centro de educação aqui de Três Lagoas, um centro educacional particular, também foi invadido e furtado por ladrões? Isso mesmo, Ana. O caso aconteceu na madrugada de ontem também, na rua João Carrato, aqui na área central, aonde esse ambiente que ensina dança, entre outros setores artísticos, acabou sendo invadido por criminosos, criminosos, esses que subtraíram ventilador, fiação elétrica, entre outros produtos ali do local, sem mesmo dizer o dano que causaram para poder cometer esse tipo de furto. As câmeras de segurança flagraram a ação criminosa e, assim que percebeu a ação delituosa desses criminosos, a vítima postou nas redes sociais e divulgou as imagens dos criminosos que foram flagrados ali, deixando esse ambiente em bicicletas. Criminosos esses que acabaram sendo flagrados, o caso foi registrado na polícia civil e segue investigado, e a polícia segue tentando identificar quem são esses criminosos para que os mesmos sejam autuados, os produtos, se possíveis, recuperados, e a pessoa tenha aí, essa vítima, tenha o mínimo de prejuízo possível, já que o dano causado para invadir o local não vai ser ressarcido pelos culpados. E os produtos sem recuperados, geralmente, já estão danificados alguns, porque criminosos não têm ali o trato para poder fazer a subidação desses produtos sem causar o prejuízo para a vítima. Infelizmente, um prejuízo que fica para aqueles que acordam cedo na tentativa de trabalhar e ganhar a vida honestamente. Infelizmente, é o que temos demais, mais registros em Transagos, Ana. Alfredo Neto, a gente vem das imagens, a gente fica estarecida, dois de cara limpa, tipo assim, sem esconder o rosto. Pois é, sem máscara, sem nada, de bicicleta. Gente, que isso? Olha o absurdo, a que ponto nós chegamos e entraram no estabelecimento. E tem câmaras de segurança hoje espalhadas para a cidade toda. Olha isso aí, é só a polícia identificar quem são. O problema aqui. Ai, gente, a nossa legislação, né? Infelizmente, quanto não mudar essas leis nossas, esse tipo de prática vai continuar, vão continuar furtando, aprontando, rindo da cara da sociedade, porque não permanecem presos, né, Alfredo Neto? Infelizmente, vão ser identificados, podem ser detidos, levados para a delegacia, vão passar na audiência de custódia e vão ser liberados e vão continuar aprontando e furtando, dando prejuízos para a sociedade. Infelizmente, gente, essa é a realidade do nosso Brasil, viu, Alfredo? É, Ana, infelizmente, nesses casos de furtos, invasão de propriedade, por mais que a pessoa ali consiga fazer o furto de todos os móveis da residência, de alto valor financeiro, o que a lei roga nesse momento? É que as pessoas que cometem esse tipo de crime, esses bandidos, eles cometem um crime de pequeno potencial ofensivo para a sociedade e, então, eles ganham aí o direito de responder ao processo em liberdade. De acordo com a legislação brasileira, só pode ser preso caso a pessoa seja condenada e julgada, reconhecida a materialidade que ela é culpada. Fora isso, fora todos os recursos cabíveis que ela pode recorrer, ela pode, sim, responder em liberdade, de acordo com a legislação brasileira e apenas alguns casos exclusivos são permitidos para a prisão dessas pessoas para que elas possam acompanhar o processo em regime fechado até que seja julgada, seja analisado pela justiça o caso dessa pessoa e ela seja condenada pelo Poder Judiciário. Que é na reinteração de crimes, ou seja, aquelas pessoas que são presas frequentemente, duas, três vezes na semana, às vezes ali o delegado acaba pedindo, reforçando para o Poder Judiciário que se a situação não for tomada de internação ou reclusão do agente delituoso, o mesmo ou vai acabar cometendo outro crime mais grave ou será vítima de outro crime grave, que é a lesão corporal, linchamento ou até mesmo homicídio. Nesses casos a justiça percebe que a pessoa ali, o cidadão, se não for detido, vai continuar renteiramente, continuando a delinquir ou vai acabar aí sendo vítima de algo mais grave. Outro é quando é pego em flagrante, flagrante delito e o caso ali requer ali uma certa atenção da justiça. às vezes por muitas das vezes os delegados dão flagrante, às vezes em crimes até um pouco mais leves, em furtos mais banais, mas a hora que chega na justiça a justiça libera para não levar aí para dentro do presídio essas pessoas e houver aí a supernotação, entendendo haver um crime de pequeno potencial ofensivo, acabam liberando para que essas pessoas acompanhem o processo em liberdade. Infelizmente, Ana, é o que vemos e essas pessoas às vezes, por muitas das vezes, já acompanhei isso, às vezes o policial militar pega em flagrante essas pessoas e chegam lá na delegacia, o policial militar enquanto está fazendo um pedido de ocorrência para poder ser entregue, o mesmo criminoso aí que fez um furto às vezes de algo mais leve, igual já houve furtos para mercados de produtos, esses criminosos acabam saindo pela porta da frente por não ter condições de atender os requisitos mínimos para ser dado um flagrante nele. Enquanto a mesma guarnição estão ali, esperando ser liberados na entrega da ocorrência para a Polícia Civil, eles flagrarem o mesmo suspeito que eles teriam levado para a delegacia voltar, mas com outra guarnição por praticar outro furto ali na região da DEPAC, a qual ele foi flagrado, foi preso e foi levado. Infelizmente acontece, a gente vê que o Brasil, os suspeitos desses crimes acabam levando aí na piada as regras, não tem medo das consequências da justiça e a única coisa que impede esses criminosos de continuar seguindo é quando consegue-se a Polícia Civil e a Polícia Militar materializar a ação criminosa para que os mesmos recebam a prisão em flagrante ou a justiça decrete a prisão desses criminosos ou quando eles começam a mexer em bairros controlados por facções criminosas, que nesses locais, Ana, a lei funciona. Lá eles não praticam crime porque o castigo não é a prisão. O castigo ali é um pouco mais pesado e eles sabem, eles temem esse tipo de castigo e por lá eles não dão a de doido, Ana. E aí